Pra fazer uma pontaria, eu prefiro o DJ pra me comer Ele mete com força e eu fico louca pra poder Vai piroca na boca, vai piroca toda hora Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Vai sua perriqueira, vai sua perriqueira Que o Quintim só quer resumo, o Quintim não quer perriqueira Então vai sua perriqueira, vai sua perriqueira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Pra fazer uma pontaria, eu prefiro o DJ pra me comer Ele mete com força e eu fico louca pra poder Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherepão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherepão De beck na boca e copão na mão De beck na boca e copão na mão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherepão Essa batida entra na sua mente, DJ Caio Dog na sua mente Pra fazer uma pontaria eu prefiro o DJ pra me comer Ele mete com força e eu fico louca pra poder Vai piroca na boca, vai piroca toda hora Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Só sofre de amor quem não escuta a produção do DJ Caio Dog Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Vai só perriqueira, vai só perriqueira Que o kitim só quer resumo, o kitim não quer perriqueira Então vai só perriqueira, vai só perriqueira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Esse é o DJ do baile, mete pica na mechota Pra fazer uma pontaria eu prefiro o DJ pra me comer Ele mete com força e eu fico louca pra poder Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão De beck na boca e copão na mão De beck na boca e copão na mão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Nessa batida, entra na sua mente, DJ Caio Dog novamente Caio Dog, DJ